Cicobi, Vale do Jamari, oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! Dia 4 de dezembro de 2018, está no ar o programa Giro Cidade. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Está aqui no estúdio a nossa acadêmica Destaque, lá da FAEMA, Camila Pedrosa, acadêmica formanda, também no curso de fisioterapia. Vamos trocar uma ideia, um bate-papo legal. Está no ar o seu programa Giro Cidade nesta terça-feira, dia 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. E também foi nesse dia, em 1963, que foi realizado o primeiro Congresso Sul-Americano de Propaganda. O evento aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, e o Brasil estava juntamente com cinco países, fazendo parte do começo da propaganda na América do Sul, 1963. É comemorado o Dia Mundial da Propaganda e também o Dia Sul-Americano da Propaganda aqui no nosso país. Viva a propaganda! Sem ela a gente não sobrevive. Está no ar o programa Giro Cidade. Nós temos uma matéria, participei do programa, do prêmio Rita Furtado de Jornalismo na capital, também das nossas reuniões do Grupo Rondovisão, TV Alamanda e também do Grupo Meridional, Band, e também das rádios do Grupo Rondovisão. E nós temos muitas informações. Vamos assistir um pouquinho como foi o prêmio Rita Furtado de Jornalismo 2018. A quarta edição do prêmio de jornalismo Rita Furtado foi um sucesso. Vários jornalistas, autoridades políticas, empresários, entre outros, prestigiaram o maior evento de jornalismo televisivo do Estado. Imprensa e democracia são duas instituições que andam juntas. E todos nós temos obrigação de celebrar, de respeitar e de valorizar os profissionais de imprensa. Não só aqui, mas em todos os lugares que prestam um serviço inestimável para a sociedade como um todo. O prêmio de jornalismo, ele traz uma grandeza tão grande da sabedoria e também da cultura e de tudo que se passa na comunicação do nosso Estado, do município e até mesmo nacional. Então, eu estou super contente e agradecida por ter convidado e estar participando dessa grande noite, dessa premiação. Olha, primeiramente eu quero parabenizar o grupo Rondovisão, o doutor Romulo, a Adriana e a Luciana, por esse evento maravilhoso. Esse é um evento para jornalistas. Um evento, que eu diria assim, das pessoas que informam a sociedade. Então, é muito importante quando nós olhamos para um repórter, vendo o esforço que ele tem para contar exatamente a verdade com a precisão que é necessária. Não só para alertar quando é preciso, para denunciar quando é necessário e também para elogiar aquelas coisas que são feitas por pessoas magníficas, que nós temos tantas no mundo. Então, jornalista é muito importante. Para mim é uma emoção. A história da Rita Furtado é realmente de nos emocionar, de nos empolgar e principalmente dizer que eu sou fã. E fico muito feliz de ver as filhas poderem hoje dar esse prestígio a todos os jornalistas do nosso Estado de Rondônia numa linda festa. Então, parabéns a todos e aqui deixando o meu carinho e admiração pela sempre querida Rita Furtado. O grande destaque do prêmio foi a jornalista Rita Furtado, que desempenhou um papel importante na sociedade como comunicadora e política, valorizando os profissionais da comunicação e reunindo autoridades. Esse evento foi um evento embrionário há quatro anos atrás, onde a gente gostaria de não só prestigiar os jornalistas aqui de Rondônia, mas também manter viva a memória da minha mãe, que foi uma grande jornalista, muito conhecida aqui no Estado. E do primeiro ano nós começamos muito pequeno, só para jornalistas da casa e quando vimos que deu certo, quando vimos a aceitação, nós então expandimos nos próximos anos para todos os jornalistas do Estado. Então, para mim é uma satisfação ver que é um projeto que continua vivo, que continua a cada ano com maior expectativa, maior pressão na gente para fazer um evento bonito. Mas que as pessoas procuram a gente, que as matérias que estão vindo estão vindo cada vez melhores, com mais trabalho, com mais pensamento. Então, para a gente isso está sendo muito gratificante. Olha, mais um prêmio, eu acho que tem uma representação grande para a emissora, para o grupo, para o Estado. A valorização do jornalismo é muito importante. Alguns órgãos aqui já fazem essa premiação e eu acho que quanto mais valorizar o repórter, melhor as matérias, melhor a informação do público, beneficia todo mundo. A imprensa é extremamente importante para o Estado Democrático e Direito. Ela é importante porque ela ajuda a divulgar aquilo que é feito de positivo e ela ajuda também o gestor a descobrir onde é que você tem os problemas. Então, ela tem múltiplas funções. E eu quero parabenizar o grupo aqui pelo trabalho que faz ao longo de todo o ano, pela grande contribuição que tem dado ao Estado de Rondônia. E homenagear a Rita Furtado, que foi uma pessoa muito importante para o Estado de Rondônia. Com certeza é uma alegria muito grande estar nessa noite, nesse prêmio da Rita Furtado. Só quero aqui parabenizar todo o ano que tem esse prêmio e dizer que é uma alegria muito grande. Eu tenho uma jornalista em casa, que é minha mãe, eu não tenho como não admirar o nosso jornalismo. A jornalista da Band de São Paulo, Sônia Blota, também participou da festa. Eu acho um prêmio muito interessante. Primeiro porque Rondônia é sensacional. Porto Velho é uma capital que o mundo precisa descobrir melhor. É hospitaleira, é bonita, culturalmente riquíssima. E um lugar que é bem propício para você homenagear um prêmio que tem o nome de uma mulher. E por que o nome de uma mulher é tão importante hoje em dia? Porque a mulher hoje faz uma jornada dupla. Jornalismo, mãe, a Rita representou tudo isso e deixou um legado muito importante. A direção do Grupo Rondô Visão falou sobre a importância do evento e agradeceu a presença de todos os participantes. O quarto prêmio Rita Furtado de Jornalismo, ele traz esse ano um tema muito importante, muito relevante, que nós do Grupo Rondô Visão acreditamos, que é a educação, as ações educativas que transformam. Então, somente através da educação, a gente consegue transformar as pessoas e as pessoas vão transformar a sociedade. Melhorar o ambiente onde vivem, para que a gente consiga desenvolver também o nosso estado e desenvolver o nosso país. Nós temos agora notícia boa aqui no Giro Cidade. Temos o Giro Entrevista com a coordenadora do curso de fisioterapia da FAEMA. Gira a vinheta, diretor. Nós vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia de internacional da pessoa com deficiência e essa funcionabilidade toda que a própria fisioterapia traz para as pessoas, não só com deficiência física. Professora Patrícia, seja bem-vinda ao programa Giro Cidade. É muito bom tê-la aqui conversando conosco. Hoje acompanhada, trouxe uma acadêmica. E nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para a sociedade. Ontem, com a doutora Mestre, nós falamos sobre a mobilidade. E hoje vamos falar da importância da fisioterapia para as pessoas com deficiência, né? Isso mesmo. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E falar sobre esse assunto tão importante que é a questão da deficiência, tanto física quanto mental, intelectual, sensitiva. E ontem a professora Gabriela conseguiu colocar sobre as leis, sobre nossa importância como cidadãos para estar proporcionando essa mobilidade, essa inclusão aos deficientes. A fisioterapia também tem um papel fundamental. Porque o nosso papel como profissional, como fisioterapeuta, é a reabilitação. E é buscar que essas pessoas consigam o retorno às suas habilidades, ao desenvolvimento das suas atividades de vida diária e a sua habilidade de conviver em sociedade da melhor maneira possível. Então a fisioterapia usa de diversos recursos para estar buscando isso para esses pacientes. Professora, por mais que a pessoa nasceu com uma deficiência, a fisioterapia contribui com isso ou a fisioterapia é mais voltada para aquelas pessoas que sofreram um acidente? Não. A gente atua desde pessoas que têm os problemas congênitos de deficiência, ou seja, que nasceram com problemas, para tentar melhorar a sua condição. Às vezes a gente consegue propor adaptações para que as pessoas, talvez elas não vão conseguir executar uma atividade da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência. Mas com adaptações que o fisioterapeuta pode estar desenvolvendo junto dela, ela consegue desenvolver. E outro aspecto muito importante da fisioterapia nesses pacientes é a prevenção. Porque muitas vezes quando a pessoa já nasce com alguma deficiência, a tendência é a progressão dela ou até mesmo de contraturas, de deformidades musculares que vão acarretar mais e mais dificuldades. Então o fisioterapeuta vai estar trabalhando tanto com o intuito de reabilitação quanto de prevenção. Com as crianças, como que a fisioterapia trabalha? Com as crianças é sempre um desafio, porque a gente tem que buscar a partir do lúdico tudo aquilo que a gente quer estimular. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque como as crianças estão se desenvolvendo, elas não têm aqueles vícios que nós adultos já temos em desenvolver certas atividades. Então a gente consegue moldar a criança e desenvolver essas habilidades de uma maneira muito efetiva. Camila, seja bem-vindo ao programa Giro Cidade. É muito bom ter aqui conversando com o telespectador, conversando também com o jovem que fez o vestibular, que fez o Enem, que ainda não fez o vestibular, mas incentivando a juventude ariquemense e também as pessoas da região do Vale do Jamari para que venha fazer FAEMA. É muito importante. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho, principalmente esse projeto de extensão. Obrigada. O projeto proporcionou, eu acho que, para mim, como futura profissional, um grande ganho. Antes não tinha trabalhado com uma equipe multidisciplinar e com esse projeto de prática multidisciplinar em neuropsicologia e neurofuncional, eu vi o quanto é importante a prática do profissional fisioterapeuta juntamente com outras equipes. Porque a junção desses profissionais, ele potencializa ainda mais uma reabilitação, principalmente de um paciente neurológico, que ele tem... Depois que ele tem uma lesão, ou já nasce com alguma alteração neurológica, para incluir ele na sociedade, principalmente aqueles que tiveram uma lesão, é difícil, porque eles se sentem muito solitários. Eles preferem se isolar, devido a ter que dispor do auxílio de outra pessoa, então ele perde toda a sua autonomia e prefere se isolar. Então, essa equipe multidisciplinar no projeto foi muito importante, porque um paciente cadeirante, por exemplo, ele acha que a vida dele não tem mais valor por ele estar numa cadeira. Então, a fisioterapia, ela buscou devolver o máximo possível das funcionalidades dentro das limitações dele e a psicologia juntamente, como um incentivo para ele, para ele aceitar as condições dele e para ele ver que a vida dele não acaba ali, que ele pode ter, sim, uma vida normal, apesar das dificuldades dele. A fisioterapia, você está dizendo para mim que já vai além, junto com a equipe multidisciplinar. Justamente. Ela já vai trabalhar não só os nervos, o músculo de um deficiente, mas também, junto com a psicologia, já entra na parte de mental, de melhorar a autoestima. Conta para nós um case de sucesso, explica para nós de uma forma bem simples, onde quem está nos assistindo, com certeza, tem várias pessoas que, neste momento, querem saber mais um pouquinho sobre esse case de sucesso, esse trabalho que você se apaixonou por ele ao falar. Ao falar da neuro, para mim, sou suspeita, porque eu gosto muito da área. Então, com esse paciente a gente teve bastante ganhos, devido a ele entrar num quadro de depressão severa. Chegou o ponto de depressão? Sim, chegou. Então, com a psicologia, ela buscou meios de contornar, mostrar para ele, para ele aceitar as condições dele, que a vida dele não termina ali, que ele pode, sim, ter uma vida normal. E esse paciente, a cada dia, ele se aparentava mais animado, apesar de ter alguns dias de oscilações de humor. Mas, com o tempo, a gente notou, sim, a melhora dele. Olha só o exemplo que está aqui conosco, acadêmica formanda, Camila Pedrosa, já tem várias propostas de emprego, está definindo, já definiu o rumo da vida dela e a paixão dela, que são as equipes multidisciplinares, principalmente na fisioterapia com a neurologia. Então, é bacana isso, né? A gente vê que, até então, a gente observa que oportunidades, a FAEMA já está transformando o município de Elquemes e também deixando centenas de oportunidades para o mercado, não é verdade? Isso, e é uma alegria para nós, os professores, ver aí eles traçando os caminhos e vendo que está acontecendo tudo com muito sucesso. Então, a gente fica muito feliz de estar proporcionando essa formação. Parabéns, Camila. Parabéns à professora Patrícia, a todos os coordenadores dos cursos da FAEMA, ao corpo docente, corpo discente. Parabéns à FAEMA, a maior faculdade da região do Vale do Jamari. Completou este ano 11 anos de vida no nosso município, trazendo o bem-estar, trazendo sucesso para o município de Elquemes. Confira, este foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Volte mais vezes. E nós vamos agora para a vinheta do Giro Entrevista, junto com o VT da FAEMA. Na FAEMA, a teoria é vivenciada na prática através de seu complexo de laboratórios, com equipamentos e recursos tecnológicos diferenciados, que permitem o desenvolvimento de habilidades e competências ao aluno. O complexo oferece uma infraestrutura completa e planejada, com acessibilidade e normas de segurança para seus usuários. Aliar conhecimento teórico a aulas práticas, enriquece o aprendizado e cria profissionais preparados. Venha estudar na FAEMA. Vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, voltamos já já. Nós vamos agora para as principais notícias do comando policial. Gira a vinheta, diretor. Homem foi preso na capital do estado, suspeito de assaltar. Vamos assistir essa matéria. Já Adson Andrade, de 24 anos, e Douglas da Silva, de 21 anos, foram presos suspeitos de roubar uma residência na Avenida Amazonas, no bairro Jardim Santana. De acordo com a polícia, momentos depois de invadir a casa, a dupla foi encontrada no mesmo bairro. Quando a gente chegou, a gente se deparou com as vítimas desesperadas, agoniadas, tinha acabado de acontecer o roubo. Então a gente iniciou ali uma diligência, né? E rapidamente a gente avistou já o primeiro, o segundozinho do Douglas, correndo na rua, a gente se aproximou, fez o cerco, ele pulou, invadiu uma residência, pulou alguns muros, alguns critais, e na sequência a gente conseguiu segurar ele. E ali na continuação das buscas, no terreno baldio bem próximo ali ao local que ele foi capturado, a gente conseguiu lograr isso e localizar o segundo suspeito, lá no terreno cheio de mato, a área um pouco densa, com bastante dificuldade, mas a guarnição conseguiu localizar os dois indivíduos. E as vítimas de imediato reconheceram os indivíduos, os pertences também, os que foram roubados, e diante de todas as evidências, os fatos, a gente conduziu a central de polícia para a providência dos cabelos. Além dos pertences e das vítimas, eles estavam com essas armas que eles teriam usado para ameaçar a família. Douglas possui passagens no sistema pelo crime de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma e roubo. Já está aqui no comando policial os nossos professores lá do IFRO, professora Andréia e também o professor Gutenberg. Nós vamos falar sobre o processo seletivo 2019. Tá aqui comigo, ó. Processo seletivo IFRO no Instituto Federal de Rondônia, onde você e o futuro andam de mãos dadas. Processo seletivo unificado 2019. Professora Andréia, seja bem-vinda ao programa comando policial. É muito bom ter aqui conversando com vocês, convidando os nossos jovens a fazer parte do Instituto Federal de Rondônia. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, eu e o professor Gutenberg. E realmente nós viemos aqui hoje para divulgar o nosso processo seletivo, que já está na prorrogação e chegando ao final. O processo inicialmente era para encerrar a 30 de novembro, mas ele foi prorrogado até o dia 6 de dezembro, para que mais jovens pudessem ter a oportunidade de se inscrever para participar, para estudar no IFRO. Então nós viemos aqui para falar um pouquinho dos nossos cursos. Sim. O professor Gutenberg, quais são os cursos, mas existe um vestibular antes? Como que é feito o processo seletivo do Instituto Federal? Bacana, ótima pergunta, né? Nosso processo seletivo está hiper simplificado. Os alunos que vão entrar, por exemplo, no ensino médio, junto com o curso técnico, ele vai lançar no sistema nosso da internet, que é o ifro.edu.br, onde ele vai se inscrever, e lá ele vai lançar as notas dele da quinta, sexta, sétima e oitava série. E os alunos que estão concorrendo aos cursos de graduação, ele vai lançar as notas do primeiro e segundo ano do ensino médio. E sempre as notas de português e matemática. Então é um processo simples, ele não vai fazer prova, né? São as notas dele que vai colocá-lo na classificação. Os cursos que nós estamos oferecendo de nível médio, ou seja, o aluno faz o ensino médio e ao mesmo tempo faz um excelente curso profissionalizante, é o técnico em agropecuária, o técnico em alimentos, e o técnico em manutenção e suporte em informática. Nós temos o curso técnico subsequente de aquicultura, que a professora Andréia vai explicar um tanto sobre ele, ela é professora do curso, né? E também, na graduação, nós estamos iniciando esse ano agora aqui em Ariquemes, o tecnólogo em sistema de informação. É um curso de dois anos na área da informática, e vai deixar o pessoal bem capaz dessa área, que é uma área que está dominando o mundo, né? E temos também a licenciatura em ciências biológicas, né? É um curso também do período noturno. E o IFRO começou em 2018, já saindo agora para o campus da Ariquemes, né? Para o ano que vem, nós já estamos indo para a engenharia agronômica, ou seja, o segundo ano desse curso, ele é um curso integral, e que forma os nossos engenheiros agronômicos da cidade. Ok. Professora Andréia, explica para nós um pouquinho sobre esse curso de aquicultura, uma vez que a bacia nossa aqui no Vale do Jamari é uma das que mais produzem peixe em cativeiro do Brasil. Exatamente. Rondônia é o maior estado produtor de tambaqui e de pirarucu em tanques escavados. Então, a demanda por profissionais capacitados nessa área é muito grande. É por isso que o Instituto Federal de Rondônia oferta esse curso aqui na região do Vale do Jamari. E nós estamos com poucas inscrições nesse curso, talvez porque as pessoas não conhecem, não sabem como ele funciona. Ele é um curso de nível médio, ou seja, você que já concluiu o ensino médio, já terminou o terceiro ano, você pode se candidatar a fazer esse curso da mesma forma, colocando as suas notas do ensino médio de língua portuguesa e de matemática, e aí você vai, em um ano e meio, concluir um curso técnico com qualidade que vai te habilitar a trabalhar nessa área do pescado. Não só na parte da produção, mas também na parte de processamento desse pescado. Muito obrigado por participar conosco. É muito bom ter aqui, levando para a nossa juventude conhecimento, levando oportunidade de se aperfeiçoar, fazer um curso técnico, fazer um curso em graduação, e estar capacitado para esse mundo no mercado de trabalho, não é verdade, professora? É isso mesmo. Vem conosco, vem estudar no IFRO. Vem fazer IFRO agora mesmo. Está dado o recado. Nós temos uma matéria muito importante. Chega em mim aqui, diretor. Olha só, a quadrilha que acabava de praticar um roubo em um posto de gasolina foi preso devido à denúncia anônima. Lá na capital aconteceu esse fato. Confere conosco agora na tela do comando. A quadrilha havia acabado de praticar um roubo em um posto de gasolina. As vítimas foram amarradas e amordaçadas. Os criminosos fugiram levando dinheiro e vários objetos. Durante a fuga, segundo a polícia, eles roubaram pelo menos outras sete pessoas. Os policiais já estavam na cola dos bandidos e após uma denúncia anônima, chegaram até uma residência no bairro Tiradentes, zona leste da capital. Na casa, os policiais encontraram oito pessoas, três armas de fogo, doze relógios, dois rádios HT na frequência da polícia militar, drogas e muito dinheiro. Os suspeitos foram presos em flagrante e reconhecidos por vítimas na central de polícia. Três deles estavam foragidos da justiça. Segundo a polícia civil, a quadrilha é especializada em assaltos a empresas e residências e já vinha sendo investigada há alguns meses. Vamos a um breve intervalo comercial. Estas foram as principais notícias do comando policial de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos assistir agora uma entrevista que a Gemima Kellen fez sobre alcoólicos anônimos. Confira conosco aqui no programa Giro Cidade. Olá, você que está acompanhando o programa Giro Cidade. Hoje o nosso Giro Entrevista vai ser diferente. Vocês não vão poder ver o rosto do nosso entrevistado. Por quê? Hoje nós vamos estar falando sobre o grupo Alcoólicos Anônimos que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que são pessoas que decidiram deixar o alcoolismo. E aqui comigo está o seu Ildelmar. Eu só vou falar o primeiro nome dele. Ele é de Fortaleza, esteve aqui no estado de Rondônia ministrando diversas palestras sobre o Alcoólicos Anônimos. Seu Ildelmar, então, seja bem-vindo aqui ao programa Giro Cidade. Fala para a gente como é que começou a sua história com os Alcoólicos Anônimos. A minha história em Alcoólicos Anônimos começou quando eu resolvi parar de beber. visto que eu bebi muito, causei muitos transtornos na minha vida. Eu fui gerente de empresa e rapidamente eu passei a ser medico. Sim. Passei a pedir esmola, morar na rua. Eu fui morador de rua, morei em porta de igreja e tudo. Juntei o que comer nos camburão de lixo, em cima das mesas. E um amigo me convidou para me vir para o AA. E eu vim para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Cheguei no AA em 1974 e permaneço sem beber até hoje. Sim. E esse trabalho que os Alcoólicos Anônimos fazem é resgatar as pessoas que estão nessa vida do alcoolismo, com bebidas, até mesmo com drogas. Pessoas que têm aí a sua vida acabada por esse tipo de situação e que querem mudar de vida. Existe a situação de querer. Só consegue ficar no programa de Alcoólicos Anônimos quando a pessoa quer. Então, na realidade, a Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade de homens e mulheres, sabe, ele tem um propósito. Nós temos uma declaração de responsabilidade, nós chamamos o termo de responsabilidade, que diz que quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, queremos que a mão de AA esteja sempre ali e para isso nós somos responsáveis. Então, na realidade, é vivenciar, é querer parar de beber. Existem passos, tradições, conceitos por essa irmandade que foi fundada em Nova York em 10 de junho de 1935. 83 anos no Brasil, 71 anos salvando vida, levando a mensagem àqueles que desconhecem. Sim, e vocês fazem reuniões, então, semanalmente, onde as pessoas, elas não são reveladas. Se a pessoa, ela passa por esse tipo de situação, ela pode procurar o grupo de Alcoólicos Anônimos, que lá ela vai ter a sua identidade secreta. Como hoje nós estamos fazendo aqui a nossa entrevista, o senhor não pode mostrar o seu rosto, é que é uma questão aí do grupo de Alcoólicos Anônimos. Na realidade, essa preservação do anonimato é um dos fatores primordiais de nossa irmandade. É o ponto alto. Quando o Bill, Bill W, cofundador de A.A., ele lançou em 11 de abril de 1946 as tradições de A.A., ele colocou na 11ª e na 12ª tradição essa questão do anonimato, a preservar o anonimato, de você parar de beber, que muitas vezes parar de beber não é só um que cai no meio da rua, como eu. Às vezes é um empresário, é um cidadão de um movimento bem-sucedido e não quer demonstrar para outras pessoas que precisou de Alcoólicos Anônimos. Depois que ele chega lá, ele nem se interessa, não está nem aí com essa questão, mas inicialmente eles gostam de preservar. Então você pode chegar na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, assistir uma reunião em uma sala de A.A., com a certeza de que nenhum daqueles membros que estão ali vão revelar a sua história, vão sair dizendo que você faz parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O anonimato é preservado. O anonimato é o nosso mais precioso bem. Sim. E, seu Ideumar, o alcoolismo, ele destrói famílias, destrói vidas, né? Fala pra gente, o senhor que já vivenciou, como é que era a sua história? Você já usou drogas também, morou na rua, foi uma situação bem difícil nesta época na vida do senhor? Muito difícil. O álcool, nós costumamos dizer que é a pior droga. É a porta de entrada de todas as outras drogas. Depois que a pessoa toma uma, aí sai o convite pra cheirar um pó, sai um convite pra dar um tapa numa maconha, sai um convite pro crack, e a pessoa, depois de beber a primeira, ele tem uma tendência a aceitar o convite. Até porque quem tá convidando tem experiência. Não, esse aí é um otário. Esse otário aí não vai nem sair, não. E a pessoa, pra demonstrar que não é otário, aí ele entra na droga e depois de entrar a primeira vez, não tem mais saída. É uma situação que você tem que vivenciar. Aí é preciso o primeiro passo da Irmandade da Alcózionâmica. Admitimos que éramos impotentes perante ao álcool e que perdemos o domínio sobre a própria vida. Sim. E como eu posso me considerar um alcoólatra? A partir de qual momento? A pessoa que bebe duas vezes na semana, três vezes na semana, que tem esse hábito de beber três vezes na semana, já é considerado um alcoólatra ou não? Tem algumas pessoas que bebem todo dia e não são alcoólatras. Interessante. Tem outros que bebem uma vez no ano e é alcoólatra. O que caracteriza o alcoólatra é como ele se comporta quando ele toma o primeiro gole. Se após tomar o primeiro gole a tendência é beber outras e outras, tem tudo pra ser um alcoólatra. Alcoólicos Anônimos jamais irá dizer que uma pessoa é ou não é alcoólatra. Nós nos acostumamos, esperamos que a pessoa vivencie algumas reuniões do AA para que ele mesmo possa se identificar como alcoólatra. Se ele se identificar, pra nós será muito importante, porque tem uma terceira tradição que diz que para você ser membro de AA, o único requisito é você ter o desejo de abandonar a bebida. Sim. Seideu Mar, eu quero agradecer então aqui a sua presença com a gente no programa Giro Cidade. E antes de encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, famílias, se alguém se identifica com esse tipo de situação a estarem procurando o grupo de Alcoólicos Anônimos. Se algumas pessoas estiverem se identificando com essa história, se alguma pessoa quer, é só procurar aqui em Ariquemes, na rua Alceu Amoroso Lima, Setor 6, é na Igreja Católica. As reuniões são aos sábados, às 20 horas. Então, qualquer pessoa pode comparecer, pode entrar, não precisa mostrar nenhum documento, não precisa chegar e se identificar, pode entrar na sala, senta-se, claro que alguns companheiros vão desejar boas-vindas, vão desejar que será muito bem recebido e, quem sabe, poderá ser um dos nossos. Eu estou no AA há mais de 44 anos, mas o alcoolismo é uma doença que não tem cura, não é vício e não é ser vergonha isso, é doença. É a Organização Mundial de Saúde que caracterizou como doença. Então, eu agradeço muito a oportunidade que foi dada à Irmandade, te agradeço muito. Triste de alcoolis anônimos se não fosse a boa vontade dos profissionais da imprensa em divulgar a nossa Irmandade e fazer por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença do senhor. Temos aqui também o contato do seu Adeir Cândido, ele que faz aqui no município de Ariquemes um trabalho bem bacana com o grupo de Alcoólicos Anônimos. Então, para você que está assistindo, se identificou, tem algum familiar, você pode estar ligando no telefone 99229-6195 e repetindo o endereço aqui que seu Ideumar falou. O grupo de Alcoólicos Anônimos aqui na cidade de Ariquemes fica lá no Setor 6 na rua Alceu Amoroso Lima na Igreja Católica e as reuniões são aos sábados a partir das 20 horas. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Vamos assistir agora o quadro mais badalado da TV Alamanda em Ariquemes. O quadro Fica a Dica com o Gustavo Garcia. Gira a vinheta, diretor. Fica a Dica Fala, galera. Tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia de quadro Fica a Dica e eu estou aqui mais uma vez, claro, com ela, com a minha amiga e parceira Gemi Maqueren e hoje eu vou dar o caminho das pedras para uma coisa que vocês me perguntam muito nas redes sociais. Todo mundo, Gemi, pergunta muito como que eu faço as minhas fotos porque fala ah, você está com cara de profissional como você faz as fotos como você se organiza então calma, gente que você gosta das minhas fotos lá no Instagram ou se você gosta de tirar foto e quer aprender a fazer um ensaio fotográfico usando apenas o seu aparelho celular é hoje aqui no quadro Fica a Dica. É isso aí então preste muita atenção a partir de agora porque o Gustavo vai trazer algumas dicas e sugestões para você arrasar nas redes sociais fazendo belíssimas fotos através do seu aparelho celular. Começamos então com a primeira dica muito importante que é o cenário. É o cenário, Gê. O cenário na verdade ele tem que ser a primeira coisa que você tem que decidir na hora de fazer uma foto porque é através dele que você vai decidir várias outras coisas da sua fotografia. Isso. Aqui na nossa cidade o pessoal pode falar Gustavo, mas não tem tanto lugar para tirar foto assim. Gê, eu vou falar uma coisa para você com criatividade até o estacionamento do supermercado vira cenário para fazer foto. Então você tem que usar um pouco da sua criatividade um muro colorido uma parede colorida a gente está gravando aqui na Dona Dona e tem uma parede super legal colorida aqui na frente que dá para você fazer foto um portão colorido um muro diferente enfim, as praças da nossa cidade não é desculpa cenário para você fazer foto. eu já fiz várias fotos nesses lugares aqui na nossa cidade que as pessoas falam nossa, que lugar que é e às vezes eu só usei uma escada de uma praça alguma coisa que eu achei. Até mesmo no ferro velho né, se a pessoa usar a criatividade fica bonito. Eu já tirei fotos em ferro velho e fica muito legal então assim, gente usem no seu olhar fotográfico aí, explorem a cidade. Então a dica número um muito importante é você prestar atenção no cenário que você está fotografando. A dica número dois é o seu figurino. Sim, depois que você decidir o lugar que você vai tirar foto você tem que pensar no seu figurino e o figurino vai ser legal porque ele tem que condizer com o lugar que você vai tirar foto. Então se eu vou tirar foto na fazenda, por exemplo não convém eu ir de salto alto ou eu ir de sapato social né, porque assim o meu figurino ele tem que ser coerente com o lugar que eu vou fazer foto. Que importante! Se eu vou fazer foto na cidade então roupas mais urbanas né, ou se eu vou fazer fotos num lugar mais rural roupas que condizem com aquele lugar que eu estou. Então por isso que é importante você decidir o cenário e uma coisa que eu não esqueci de falar do cenário se vocês forem fazer foto num lugar numa propriedade privada você tem que pedir autorização pro dono do lugar só pra não ter problema né e as roupas tem que condizer com o lugar que você vai tirar tem que combinar tem que conversar com o lugar Ok A próxima dica agora é sobre logística como é que funciona Gustavo? A logística porque assim as vezes as pessoas querem, ah eu quero fazer foto com dois quero fazer foto com três looks mas quando você tá fotografando na rua acho que é o problema do que? De trocar de roupa Isso, é verdade Se você tem carro troca dentro do carro eu uso isso eu sempre levo um monte de coisa no meu carro os acessórios as roupas e troco de roupa dentro do carro mas se você é em casa pode falar Gustavo eu não tenho carro o legal é você se organizar pra você entrar em algum lugar que você possa trocar de roupa um banheiro de algum comércio no supermercado no shopping um banheiro de algum lugar que você possa entrar e trocar de roupa então tem que pensar nessa logística onde que eu vou trocar de roupa pra você não passar nenhum apuro aí na hora de fazer suas fotos e trocar os looks né? Isso aí então essa daí é uma boa sugestão é uma boa dica muito importante principalmente para as mulheres para as mulheres nós sofremos um pouquinho aí nesse assunto sobre a logística de estar trocando de roupa mas você tem que pensar né? porque as vezes a gente quer fazer várias fotos você não vai fazer várias fotos com a mesma roupa a gente quer isso quer variar looks diferente variar para as fotos para você ter várias fotos para postar então tem que pensar nessa logística né? um banheiro de algum comércio um restaurante uma lanchonete ou do shopping ou enfim tem que pensar na logística de como você vai trocar de roupa no meio do seu percurso aí agora a nossa próxima dica muito importante é chamar um amigo sim para as fotos ficarem mais legais mais dinâmicas é legal que você tenha um amigo por mais que você use os artifícios do bastão de selfie ou coloca o celular posiciona em algum lugar ali você fica um pouco limitado o legal é você ter aquele amigo que gosta de tirar foto e chamar e acaba hoje ficando um passeio super legal eu vou confessar para vocês que eu tenho até um grupo no whatsapp olha que legal eu e a Heloísa Penteado nossa nutricionista amiga beijo Helo e a irmã dela a Fernanda a gente gosta muito de tirar foto na verdade mas eu e a Helo a Fernanda a Fer gosta mais de tirar a gente tem um grupo que chama rolê da foto no whatsapp olha que legal que a gente combina nossas fotografias ali gente os passeios são tão legais tão divertidos acaba fortalecendo até a amizade então o legal é você convidar um amigo que gosta de tirar foto e acaba sendo um programa tão bacana para quem gosta de fotografar tem certeza que vão estar risada vão se divertir e as fotos vão ter história para contar olha aí uma sugestão é estar chamando um amigo o Gustavo gosta do que eu tenho até um grupo no whatsapp vou ler da foto a próxima dica muito importante eu preciso dessa dica que é sobre as poses gente é legal as poses muitas pessoas as perguntas que eu mais recebo nossa que pose legal como é que você se inspira como é que você faz vou dar a dica gente anotem essa dica liga aí o bloco de notas do seu celular agora que é a dica mais importante desse quadro é um aplicativo que chama Pinterest olha Pinterest já vou baixar então do meu celular ele funciona como um google de imagens mais ou menos então você vai colocar lá fotos no campo fotos na praça fotos no supermercado fotos no quarto ele vai te dar uma infinidade de imagens para você se inspirar eu uso muito esse aplicativo é uma dica muito legal os fotógrafos profissionais usam muitos profissionais também da arquitetura acabam usando esse aplicativo porque ele é um google de imagens não só de poses para foto mas de arquitetura de às vezes você quer reformar a sua casa algum cantinho você coloca lá sala exemplo cozinha ele vai te dar várias imagens para você se inspirar então é um aplicativo muito legal que muitos profissionais aqui da nossa cidade eu sei que usam e muitos fotógrafos também usam então é uma dica para vocês aí Pinterest é um aplicativo muito legal dicas para vocês e para mim também que eu já vou baixar esse aplicativo no meu celular isso aí e falando em aplicativo a nossa última dica são aplicativos de edição para dar aquela valorizada sim gente os aplicativos de edição eles vão valorizar vão dar um up vão dar uma cara de profissional para as suas fotos eu uso muito os aplicativos de edição vou falar de dois que eu já falei aqui no programa mas eu continuo usando ele que é o FaceTune e o Lightroom para celular que são aplicativos gratuitos que você consegue baixar nesse celular e eles dão um up muito legal na sua foto você consegue melhorar sua pele melhorar a cor melhorar a sombra às vezes você tira uma foto e fala nossa a foto não ficou legal mas esses aplicativos você consegue recuperar a cor recuperar a claridade é muito legal vale super a pena e eu uso muito esses aplicativos então vale a pena vocês baixarem aí vai lá no Youtube vê doutorials como que usa eles são bem simples mas para quem tem dificuldade o Youtube está aí para ajudar a gente também é isso aí então foram aí uma série de dicas não tem mais desculpa para você estar arrasando na hora de estar fazendo as suas fotografias para postar nas redes sociais isso aí eu quero ver vocês fotografando e se vocês quiserem usarem alguma dessas dicas que eu e Gê Mim eu falando para vocês marca o dia de lá que a gente quer ver a sua foto marca arroba Gustavo de oficial hoje ele não quer em 94 que a gente quer ver a sua foto a gente vai lá total mais talqueada vai curtir não é isso Gê? é isso aí só seguir a gente nós seguimos de volta também vamos ter essa interação com o público indicado a gente segue de volta troca like está tudo certo gente esse foi mais um fica a dica de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem alguma sugestão de pauta de figurino de roupa enfim o que vocês quiserem ver aqui no quadro fica a dica mandem para mim lá no direct que é arroba Gustavo de oficial me sigam lá como a Gê Mim falou a gente segue de volta a gente toca like está tudo certo gente vamos aí ser amigo no Instagram não é Gê? e esse foi mais o fica a dica de hoje fica a dica estamos encerrando o programa de idocidade muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua audiência fiquem todos com Deus porque ele é sempre a melhor companhia valeu gente é um é um é é é é